Como está a sua caminhada com Cristo? Quanto tempo faz que você não frequenta mais a igreja? O que te fez parar na caminhada? Talvez a sua justificativa seja a pandemia, o ritmo de vida acelerado, o trabalho intenso ou até alguma insatisfação que você tenha tido. Lembre-se, Jesus te ama e Ele entregou a sua vida por você também. Portanto, não importa o motivo, o amor de Deus nos leva a superar qualquer situação. Este é o tempo de retornar. Esqueça o passado e volte à casa do Pai. Dia 22 de novembro, culto ou retorno. Nós aguardamos por você. Música Música